Na Índia, quando as pessoas têm um primeiro sintoma de que a coisa espiritualmente está precisando aflorar, isso é tido como um processo de natural do corpo humano. Na nossa sociedade ocidental, isso ficou do tipo, vai ter que virar a coroinha da igreja, sabe? Alguma coisa do tipo assim, coitado. Mas dentro da visão hindu, indiana, qualquer coisa que seja, esse é o propósito da coisa. É a gente começar a chegar num momento da nossa vida onde o centro de tudo que governa e que organiza a vida da gente é o aspecto do que é o teu desenvolvimento espiritual e principalmente como esse desenvolvimento espiritual vai acontecer. E daí tem uma palavra muito importante na cultura védica, que é o papel do guru. O guru é esse, digamos assim, esse papel, esse professor, essa função de ajudar você a encontrar o seu caminho espiritual. Saber quais práticas você precisa fazer em determinado tempo e depois quais práticas você precisa fazer em outra. E a figura mais próxima que a gente tem nesse sentido na cultura católica, etc., é o padre. Só que o padre não é um guru no sentido védico da coisa, no intuito de personalizar, pelo menos como arquétipo. O arquétipo do padre é de dar missa, certo? É um aspecto mais coletivo, não que o guru não tenha esse papel, mas esse papel é mais na cultura védica dos ruxis. Que eles chegavam ali e meio que cuidavam um pouco daquela comunidade, depois, que sejam, os sados, etc. Eles tinham esse papel de chegar e dar um toque assim pra comunidade, todo mundo se sentir mais tranquilo, etc. Mas o guru não. O guru é uma coisa que, pelo menos assim, no ideal, você lá com uns 4, 5, 6 anos de idade já vai ficar com o guru, passa uns 20 anos lá. E ele vai ajudar você a se tornar um ser humano mais ético, mais íntegro. E isso ser a base do teu desenvolvimento espiritual. Isso ser a tua fundação do teu dharma. Que é o que a gente passa na nossa primeira fase da vida, no primeiro ashrama, que é a do brahmacharya. Então, dentro da cultura védica, esse problema que a gente tem aos 20 anos de idade, 30 anos de idade, 50 anos de idade, 70 anos de idade, etc. Ele devia ser feito na idade que a gente está, numa idade escolar. A pessoa se sentir segura no propósito da vida dela é o que sustenta o desenvolvimento humano dentro desse conceito do guru-chartas, o dharma, a artakama e moksha. Bom, nascemos no ocidente. E a não ser que a gente tenha nascido numa família, sei lá, com uma prática espiritual muito intensa. Isso não precisa necessariamente ser indú. Pode ser também judaica, pode ser cristã, pode ser o que for, mas no geral, o mundo ocidental. Não que na Índia seja tudo mil maravilhas, mas o mundo ocidental, eu estou dizendo a cultura ocidental, e não necessariamente só os Estados Unidos, etc. A cultura ocidental, ela coloca para fora do arquétipo de desenvolvimento pessoal, a busca de um aprimoramento espiritual. E aí o que acontece? Aí vamos ao nosso drama. A gente, por qualquer razão que seja, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, seja o que seja, em algum momento dá um trimelig, a Matrix da Butch. Aí quando a gente vê, tem um monte de robozinho atrás da gente lá da Matrix, etc. E a gente, caraca, o samba que eu ia e eu achava o máximo, eu já não me conecto mais da mesma forma. O forró que eu ia, o zuque que eu ia, a boate que eu ia, o tecno que eu ia, a maconha, a cerveja, o sexo, a cocaína, sei lá, a viagem para Miami, socorro, socorro, aquele meu mundo caiu, certo? Todo o nosso mundo que a gente, no geral, no ocidente, é criado. No meu caso, foi um, não vou te dizer um playboy, mas um garoto bom vivante, zona sul, etc. e tal, indo para a escola, saindo, não sei o que, pegando carro. Eu não ia para o boate, mas ok, ia para lá para dançar samba, não sei o que, mas aquele vidazinha normal, de gente normal, entende? Não de gente, ahm, yoga e zeteja. E aí, o que que acontece? O grande drama da existência no ocidente é que a palavra guru, ela está muito associada a uma conotação pejorativa de escândalos sexuais que aconteceu na década de 70, 80, etc, e tal. Então, a ideia do que a gente chama de hinduísmo e guru veio muito colada a Beatles, Woodstock, movimento de libertação sexual, Oxi, e aí aquilo virou um demônio, etc. E aí criou esse chavão, guru é só para te manipular, guru é só para te abusar, guru é só para tirar teu dinheiro, guru é tudo de ruim, certo? Foi, digamos assim, uma reação alérgica. do ocidente. E aí? A não ser que alguma coisa aconteça na tua vida e você acabe encontrando um guru, fica faltando uma peça muito importante do componente de desenvolvimento espiritual da cultura hindu, que é algum tipo de lanterna, iluminador, sinalizador de, olha, o caminho é por ali. A gente tem essa ideia no ocidente de que o padre, ele é meio que responsável por você, certo? Se você está pecando, o padre não está fazendo um bom trabalho. A ideia de guru, ela é slightly different. A ideia de guru é que o guru, ele está ali para te apontar o caminho, e não exatamente para necessariamente te pegar na tua mão e ser responsável por você. Quem é responsável por você é você. E a tua principal ferramenta de desenvolvimento espiritual é a tua prática. No ocidente, a gente tem esse conceito de, ah, vou rezar, vou a missa, etc. e tal. Mas o conceito iógico de desenvolvimento espiritual é um pouco mais profundo na história. É uma coisa que você tem que fazer todo dia, uma hora, duas horas, três horas que seja. Não é porque você vai para o inferno, não é porque você vai ser condenado e aquilo vai te salvar, etc. Eu assisti recentemente, eu fiz um vídeo sobre isso, do Carlton Persson, A Caminho da Fé, naquela série do George no cinema. E tem muito esse aspecto, que a cultura ocidental, No filme fica lindo, assim, essa questão. Se as pessoas não têm medo de serem condenadas ao inferno, por que elas vão à igreja? Então, a cultura, não estou dizendo que o catolicismo é isso, mas eu estou dizendo que uma certa versão do cristianismo, inclusive uma certa versão do catolicismo, uma certa versão das evangélicas, etc. e tal, tem muito essa ideia, você tem que procurar religião por medo. Porque senão você vai para o inferno, ou qualquer coisa que seja. Isso não é exatamente errado, mas depois de um tempo, é melhor passar por um pouco de espiritualidade menos rajazica e tamásica, certo? Você vai procurar o divino porque você ama aquilo internamente, você sente que aquilo te faz bem, você sente que aquilo dá significado, aquilo dá propósito à tua existência, ok? Aí tem toda essa questão do preconceito do guru, que a gente tem no ocidente, tá? Mas a ideia é que o guru não precisa necessariamente ser uma coisa encarnada e com barba e roupa branca, ok? Pode ser. No meu caso é, mas no caso da minha esposa não é. Entende? Então, assim, cada pessoa tem um, digamos, um certo perfil de guru. Pode ser Jesus Cristo, pode ser Buda, pode ser Alá direto. Não precisa necessariamente ter uma pessoa. Mas uma das frases que é bem interessante é, guru é aquela pessoa que você consegue enxergar Deus. Nela. Assim, não que ela seja Deus, mas você consegue enxergar Deus nela, certo? Um certo momento seria muito bom que a gente conseguisse enxergar Jesus, Deus ou qualquer coisa que seja, em todo mundo. Mas antes disso, pelo menos a gente olhar para Jesus e conseguir enxergar Deus naquilo, é bom. Ou para o Narasimha, que está ali no nosso background. Mas não importa, pode ser uma pedra, pode ser um chivalinga, não importa. Certo? Então, a ideia principal no início é, meu mundo caiu. Virou um monte de estardalhaço. Você não consegue mais transformar aquele pó de vidro em um copo de cristal de novo. Beleza, já foi, já era. Agora, o meu guru diz, esse é o primeiro sinal de que a coisa está dando certo. Quando você entra em crise com o mundo materialista, e o mundo materialista para de ser um véu na tua frente, você acordou, é o primeiro sinal de que você botou aquele, sabe aquele negocinho branco para fora da casca? Ainda não é nem o verdinho, é só uma coisinha branca assim para fora. Ufa, rompi a casca. Essa ideia de que minha vida só é trabalhar, ganhar dinheiro, ter filho, viajar para Miami e etc. Ok? De preferência na primeira classe. Mas, continuando. Existe um propósito maior. E esse propósito maior é um propósito que envolve disciplina, no bom sentido da coisa, envolve prática. Ok? Então, a primeira coisa é, independente se tem guru ou não, quanto mais você se dedica à tua prática pessoal, espiritual, seja rezar, seja fazer yoga, na forma que for, asana, pranayama, meditação, etc. Mais isso sinaliza para o universo sátua. E mais algum guru que tenha, digamos assim, a incumbência de te ajudar naquele tempo, vai conseguir, digamos, escutar o... O... O bip, bip, namastê, namastê. Socorro! Certo? Então, um, a prática da cultura védica não é estritamente dependente de um guru. Ela só acha que é muito mais fácil, entendeu? Em vez de você caminhar toneladas, é relativamente mais fácil ir de Uber. Certo? Então, não é que você não consiga ir sozinho, mas, às vezes, você pegando uma carona na presença energética de um guru. Muitas coisas que você teria que ralar muito batendo cabeça sozinho. Nossa, como é mais confortável estar perto de uma fonte de conhecimento e prano. Ok? Então, no geral. Primeira coisa para a gente é, independente se tem guru ou não, reforçar sua prática espiritual é colecionar bolinhas de luz, colecionar méritos para você conseguir fazer com que algum guru que está disponível para você, digamos assim, você já tenha credencial. Certo? Essa é uma ideia que na cultura ocidental existe, aqui e ali, mas você precisa ter méritos para o teu processo espiritual. Não quer dizer, ah, mas eu estou com 70 anos de idade e não apareceu meu guru. Não importa, a gente vai reencarnar na cultura médica, não tem esse problema. Mas a ideia é, a gente está colecionando méritos e deméritos ao longo das nossas existências. E quanto mais a gente vai colecionando méritos, mais a gente vai tendo essa vivência. E o importante do guru aqui, não importa se ele vai ser o rio do livro do Siddhartha, do Herman Hesse, não importa se ele vai ser um cara barbudo dentro do estereótipo e tal. É que quando você chega mais perto do guru, você se sente mais centrado. Você se sente mais alinhado consigo mesmo. Eu estava vendo uma palestra do meu guru ontem e ele falou assim, a pergunta era, qual é o sinal de que uma organização espiritualista, ela está dando um bom resultado para as pessoas que estão lá? Aí, em inglês, tem esse conceito de bottom line, você tem um balance sheets, você tem uma planilha funcionando de uma maneira equilibrada. Ele falou, balanced people, quanto mais as pessoas que estão dentro de uma organização espiritual estão centradas, estão balanceadas, mais isso é um sinal de que aquela organização está funcionando. E ali tem uma essência, tem uma informação muito importante. O propósito do guru é ajudar você a ficar centrado. O guru não está aqui para te iluminar, o guru não está aqui para te salvar, que é uma das versões mais ocidentais da coisa. O guru está aqui para ajudar você a fazer o seu trabalho, que é estar centrado. E a partir desse estado de centramento, o processo espiritual acontece de uma maneira natural, que nem uma grama cresce, quando tem água e tem luz. Você não precisa ficar se demandando da grama se as coisas estão minimamente coerentes a um processo natural de desenvolvimento espiritual. Então, tem aquele vídeo lá sobre álcool, espiritualidade, sábado, etc. Mas depois de um tempo que você começa a praticar yoga, a ayurveda acaba dando esses problemas também, começa a ter uma necessidade de se aprofundar na tua prática espiritual. E aceitar que o mundo que fazia sentido dentro da matrix, depois que você sai da matrix, não é ruim você não estar mais dentro da matrix. Dói um pouco de que aquele teu amigo, de que aquele samba, de que aquele... Dói um pouco, mas o que dói é a memória. Porque, de fato, de fato, a maior parte do tempo a gente estava ali na busca de um contentamento, de uma felicidade, que a gente, todo sexta-feira, estava esperando a próxima sexta-feira para ver se o negócio acontecia direito. Então, um, no processo de despertar espiritual, a palavra de ordem é se comprometer com a tua prática espiritual, com a tua disciplina interna, de entender que isso é um processo, de que se isso levar um ano, se isso levar cem anos, se isso levar cem vidas, está tudo bem. Estamos dentro do processo. Mas a cada instante, a cada micro instante, você tem a percepção de que dentro de você há um processo de, vamos chamar assim, evolução espiritual. Só para botar uma palavra para mim, não é exatamente isso, mas uma vivência mais verdadeira de que a centelha do divino e você, assim, Então, junte, tá bom? Vamos lá. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê, arroba, gmail.com, que te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong.